É muito importante para a qualidade da nossa água. O Lago do Água Preta, onde nós estamos aqui, é um dos principais lagos que fazem a captação da água que vem do Guamá. É um lago grande que serve como sedimentador da água que chega, é captada pelo Guamá. E aí, com isso, a gente tem uma grande quantidade de água que depois serve ao Lago Bolonha, onde nós fazemos a nossa captação da Eta Bolonha. O tratamento de mais de 60% da população da região metropolitana. Temos uma balsa, que é a Dragon Fibia, que foi, na verdade, montada para isso. Ela faz com essa captação dessa vegetação um pouco mais pesada. Consegue fazer uma rede que tem força de um motor, um trator. Também fazemos auxílio com barcos. Temos a nossa equipe de biólogos fazendo esse serviço de catalogação das espécies que são encontradas. Porque, como vocês podem ver, a vegetação é retirada. Já feita aquela retirada, ela é posicionada numa manta. Nós fazemos o espalhamento desse material. A partir daí, é identificada e coletada toda a espécie faunística que existe nessa área. E aí, o nosso biólogo consegue catalogar e devolvê-lo para a natureza. Isso tudo em segurança. Estamos tentando evitar a mortandade desses peixes. Após isso, a vegetação fica na manta por descanso de 24 horas. Faz a redução desse material. E o que ainda tiver por ventura de fauna, ela consegue sair no decorrer dessas 24 horas. E coletamos esse material colocando na nossa caixa de rolon. Em média, hoje, em cada meia hora, nós conseguimos fazer uma retirada de 17 conchas. Então, isso, no nosso dia, dá um volume de 750 metros cúbicos. E esse volume todo, depois de seco, ele reduz bastante. Já que esse material, ele tem 70% de água. O que acontece? Aqui é a companhia das águas. Ela que cuida aqui, o que é o cogestor. O que acontece? Essas macrófagas, como já foi dito, elas são fundamentais para a boa saúde desses mananciais. Assim como o contapiota presente. Toda a vida, por exemplo, desses mananciais, ela está diaturnamente trabalhando pela depuração, pela saúde dos lados. Então, elas são muito importantes para mim, porque eles nos ajudam. Por exemplo, as macrófagas, elas filtram os elementos contaminantes. As catástrofagas, elas... Qual o problema? O lançamento de esgotos nas cabeceiras do lado. Com esses esgotos aqui, de níveis de nutrientes, crescem muito, que é o que alimenta a macrófagas. E elas se multiplicam exageradamente. Porque nessa multiplicação, elas começam a impactar os parâmetros de qualidade da água. E por isso, precisam ser retiradas eventualmente, né? Normalmente, de três vezes, não. As catástrofagas estão fazendo esse serviço aqui. E hoje, nesse momento, a gente está fazendo esse serviço. Tirando as macrófagas, ou o excesso dessas macrófagas, e cuidando dos animais. Porque cada animal aqui, ele tem uma função. Tirando as macrófagas